A importância da amamentação tanto para o bebê como para a mãe tem sido cada vez mais reforçada. Além de garantir nutrientes necessários para a saúde da criança e protegê-la contra doenças, o ato de amamentar favorece até mesmo os músculos da face e a afetividade entre mãe e filho. A princípio que se fala mais é na questão da imunidade, que a criança que mama no peito está protegida imunologicamente, porque durante a gestação a mãe passa a imunoglobulina das doenças que ela já teve antes da gestação, e ele desce pelo leite e ele forma um tapete de proteção, tanto nas vias respiratórias como na via digestiva. E facilitando então que a criança, quando encontra com alguma bactéria, alguma outra substância biologicamente ativa, ela tenha essa proteção. Também na questão da proteção contra alergias, porque o leite sendo da espécie humana para a espécie humana, então ele cabe direitinho na programação metabólica da criança, entendeu? E aí, além desse, tem também o fator mecânico, que a criança quando está mamando, ela desenvolve musculatura boa, que mantém a postura dos dentes adequada, produz proteção também das vias respiratórias. Apesar dos benefícios, há mulheres que, por diversas razões, não conseguem ou não podem amamentar. O Banco de Leite do Hospital Materno Infantil é um importante centro de apoio nestes casos. O local fornece leite materno para o hospital e também para outras unidades públicas de saúde. Porém, os estoques atuais estão bem abaixo da demanda. O banco, que já chegou a ter 400 litros de leite, hoje armazena uma média de 100 litros por mês, o que está longe do ideal. Nós temos, em média, 100 litros de leite humano congelado, pasteurizado, e eu consigo atender apenas a UTI neonatal e a unidade de cuidado intermediário neonatal do próprio hospital materno infantil. A dificuldade em encontrar doadoras tem sido o principal desafio do Banco de Leite do Materno Infantil. Apenas 50 mulheres costumam fazer doações permanentes, mas, em média, elas ficam no cadastro por apenas quatro meses. Atualmente, para aumentar o estoque de leite, a unidade firmou parceria com a Fundação Dom Pedro II, que cede uma viatura do Corpo de Bombeiros para fazer as coletas em domicílio. Para se tornar uma doadora, a mulher deve fazer um cadastro no Hospital Materno Infantil. Ela não pode ser fumante e nem usuária de drogas e deve apresentar exames médicos.